A pequena Lécia está prenha e assim que a antiga dona ficou sabendo, resolveu que não a queria mais por causa dos filhotes que iriam nascer. Ela acabou indo para o centro de zoonoses e espera para ser adotada. Já a Vitória foi achada na rua e levada para uma clínica veterinária da cidade. Como está com leishmaniose, a adoção é bastante difícil para ela. Essa é a situação de muitos cães e gatos em Rondonópolis. Somente no centro de zoonoses da cidade, todos os meses, são abandonados quase 300 animais. Essa semana teve pessoas que chegou aqui com dois filhotes bonitos, simplesmente eles foram viajar, não queriam mais. Aquela cachorrinha amarela prenha, de uma senhora, também não quer mais, ficou prenha e ela não quer mais. Esses gatos que estão adultos aqui, outros diversos que estão presos no gatil, as pessoas deixam reproduzir, criam até a fase adulta com maior do conforto e depois abandonam, simplesmente a própria sorte, ou vem aqui e larga aqui, como se o município fosse o culpado do gato dele reproduzir. As pessoas, quando vão pegar um animal, tem que pensar que o animal vai viver 10, 12, 15 anos. Não pode pegar 7, 8 animais e depois chegar um dia e decidir, não quero mais, e jogar tudo fora. A ONG Cantinho de Proteção Animal, aqui de Rondonópolis, também acaba recebendo cães e gatos que são abandonados. Hoje, já são cerca de 10 animais esperando para adoção nas clínicas veterinárias aqui da cidade. Nós temos 9 bebês para ser adotados e temos as 3 adultas para ser adotados. Mas assim, hoje, amanhã talvez não tenha e amanhã talvez tenha mais, porque eles procuram a gente para arrumar lar. Esses ainda a gente tenta colocar um lar para eles através de vocês. As clínicas veterinárias da cidade acabam sendo outro local onde as pessoas abandonam os animais que não querem mais. Essa veterinária conta que o maior problema é que os bichos já chegam em estado bastante crítico. Uma mulher encontrou uma caixa com 5 filhotes recém-nascidos, com cordão umbilical e tudo, mas infelizmente eles não aguentaram, estavam muito gelados, acabaram morrendo por falta de leite, colostro. Então, esse abandono é muito cruel o que acontece, independente com filhote ou adulto, é cruel de qualquer maneira. Os animais abandonados que vão para o centro de zoonoses, quando não são adotados, acabam sendo sacrificados. Por isso, para o responsável do setor de veterinária do CCZ, é preciso ter bastante consciência antes de adotar ou comprar um bichinho. A gente tem uma limitação de canil, aqui a gente tem no máximo, cabe 50 animais, já meio apertado. Então, os animais chegam a mais de 70 por semana, é complicado, tem custo com ração, tem custo com funcionário, com material de limpeza, custo do fim de semana, com o pessoal que vem todo sábado, todo domingo limpar. Não é aberto sábado, domingo, mas eles vêm aqui e limpam e dão comida. Tem custo sim, então para diminuir esses custos também só com a conscientização da população, que ela faz parte do sistema, que ela tem que cuidar bem do seu animal, para ter saúde em seus animais, para ter saúde em Rondonópolis.